A insensatez Que nos uniu por um dia Foi o mal menor De uma loucura Tão pura A estupidez De um sonho livre Fez tudo acontecer Não deixando nada pra depois Tudo que eu pensei foi Foi dar um só momento à vida Se há fraqueza Que não pode ser Contida Fez voltar a mim Todo o passado Tudo que eu pensei Foi Foi dar um só momento à vida Se há fraqueza Que não pode ser Contida Fez voltar a mim Todo o passado Você abrigou As ilusões perdidas Dando tanto amor A quem se perdia E fugia Devo me encontrar Mas tenho medo Medo de lhe magoar Por tudo que eu fui E deixei de ser Tudo que eu pensei Tudo que eu pensei Foi dar um só momento à vida E a fraqueza Que não pode ser Contida Fez voltar a mim Todo o passado Tudo que eu pensei Foi Foi dar um só momento à vida E a fraqueza Que não pode ser Contida Fez voltar a mim Todo o passado Todo o passado Tudo que eu pensei Foi dar um só momento à vida E a fraqueza E a fraqueza Que não pode ser Obrigado.